Alunos, diretores de escolas públicas e ex-governadores de Goiás foram homenageados com a comenda professor Nyon Obernaz. Denise Parreira. Dalva Caetano, de 54 anos, foi uma das homenageadas na entrega da comenda a professor Nyon Obernaz durante evento no ginásio Goiânia Arena. Dalva foi escolhida para representar o Centro de Educação de Jovens e Adultos do Setor Universitário em Goiânia. Ela voltou a estudar há dois anos, depois de ficar 38 anos longe da escola. Eu parei de estudar porque meu pai proibiu, né? Filho e mulher não precisavam de estudar. E aí eu casei muito jovem, foi vindo os filhos, e aí eu me vi em possibilidade de voltar a estudar e eu achava que nem era possível mais. Só que há dois anos e meio atrás eu tive essa grande oportunidade de voltar para a escola, num colégio maravilhoso, onde foi muito bem recepcionado. Dalva vai terminar o ensino médio no meio do ano e já faz planos para o futuro. Eu vou fazer faculdade de gastronomia. A homenagem foi entregue a mais de 2 mil alunos e diretores das escolas públicas do Estado. Foram escolhidos os estudantes que tiveram a média de notas mais alta no ano passado e os diretores que desenvolveram projetos para melhorar o ensino. Além dos estudantes e dos diretores, seis ex-governadores aqui do Estado também receberam a homenagem, como Leolino Caiado e Maguito Vilela. Os representantes dos ex-governadores Iris Rezende e Alcides Rodrigues também receberam a comenda. A medalha recebeu o nome do ex-prefeito de Goiânia, Nyon Albernaz. Além de político, Nyon também fez carreira como professor. Um homem que marcou história no nosso Estado, sendo um dos gestores públicos mais eficientes que a capital do Estado já conheceu. Da mesma forma que construiu uma carreira profissional na área da educação e relevando esta agenda para um cenário de muita projeção. O governador do Estado disse que a homenagem é uma forma de valorizar e incentivar estudantes e profissionais da educação. Continuem se esforçando, brilhando, continuem lutando para fazer a diferença. A educação é o instrumento que mais democratiza oportunidades e a educação é a chave para o sucesso.